Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, hoje eu estarei aqui para passar para vocês algumas informações importantes sobre 4 ativos bem relevantes para o mercado, que serão exatamente o Bitcoin, a ADX, a Mana e também a TLM. E lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só você deixar embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda. E bem, começando agora então o nosso trabalho de análise com o Bitcoin aqui no tempo gráfico de 4 horas, ainda podemos perceber claramente a formação técnica do nosso canal de baixo que já acompanhamos para o vídeo de ontem, em que dessa forma as oportunidades de compras e de vendas surgiriam justamente com o seu price action testando essas regiões técnicas. Porém, claro pessoal, como também foi destacado para vocês anteriormente, é bastante importante que vocês também estejam atentos com a formação técnica desse padrão da bandeira, já que exatamente a formação desse padrão de preço sugeriria a continuação da tendência que estava acontecendo anteriormente. Sendo assim, a recomendação aqui seria que você ficasse atento tanto com o seu preço testando algum região técnica bem importante do canal, quanto também que você fique aqui atento para caso aconteça algum rompimento desse padrão de preço bem importante, para que assim então você possa estar muito bem posicionado em uma operação comprada com esse ativo. E já observando o seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico semanal, nós podemos notar aqui que o seu comportamento atual de correção já está chegando bem próximo da linha de retração de 38% de Fibonacci. E no caso então, esse ponto técnico já pode ser sim considerado um excelente ponto de compra para o ativo, já que aqui nós teríamos tanto os princípios técnicos fundamentais de que números de Fibonacci são potenciais pontos de suportes ou de resistências, quanto também nessa mesma região de preço nós seguiríamos a regra de ouro do mercado, no qual os preços dos ativos em tendências muito bem definidas corrigiriam cerca de 1 terço a 2 terços do seu movimento em sentido contrário, antes de continuar exatamente com a tendência subjacente que estava acontecendo anteriormente. Por isso então pessoal, que é bastante sugerível que você esteja atento com o comportamento de preço de qualquer ativo no mercado, chegando próximo ou mesmo testando essas regiões técnicas bastante relevantes. E já indo agora para a ADX e analisando o seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário, inicialmente pessoal, podemos notar aqui claramente uma alta explosiva e eufórica para o dia de hoje, no qual o mesmo chegou aqui a valorizar mais do que 200% em poucas horas de negociações. E no caso, analisando o seu gráfico dos preços, podemos perceber que a melhor oportunidade de compra para esse ativo foi dado exatamente ao preço de 60 centavos de dólares, no qual nessa mesma região de preço, o mesmo acabou apresentando um rompimento de um topo anterior de mercado, rompendo também aqui para cima de linhas de médias móveis bem relevantes, com também volume de negociações acima da média. E além disso, tudo isso acontecendo simultaneamente com o seu comportamento de momentum, rompendo para cima da região de 50 pontos de equilíbrio da escala do índice de força relativa. Dessa forma, a união de todos esses fatores técnicos bem relevantes da análise técnica, apontaria então que de fato o melhor ponto de compra foi esse aqui, e que no caso, estaria dando nesse momento um lucro de mais do que 157% em poucas horas de negociações. Só que aqui né pessoal, eu acho que eu nem precisaria falar para vocês que estaria muito tarde para que você pensasse em abrir uma poção comprada com esse ativo, já que podemos notar claramente um nível técnico muito forte de sobrecompra já apontado pelo índice de força relativa, sugerindo assim então que um alta muito forte já aconteceu, sem ainda uma devida correção para o mesmo. E também aqui pessoal, nessa região técnica de preço de 1 dólar e 93 centavos, já pode ser percebido uma formação técnica de um topo anterior, denotando assim então que o ativo já se encontra em uma região técnica de resistência bastante importante. Reforçando assim então ainda mais a recomendação de cautela para esse ativo com operações compradas. Sendo então bem mais prudente e recomendável que você espere ou uma correção técnica acontecer para o seu price action, ou então que você espere uma nova oportunidade de mercado com preço rompendo para cima de um topo anterior de mercado, com também volume de negociações acima da média, sinalizando um novo padrão de continuação de alta para o mesmo. E você então fazendo isso, evitaria que você tanto comprasse na formação técnica de um topo anterior com euforia para o mercado, quanto também evitaria um prejuízo bem desnecessário para a sua posição comprada aqui no mercado de criptomoedas. E indo agora para a mana e analisando o seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário, aqui também pode ser percebido uma forte alta especulativa para o seu comportamento de preço no dia de hoje, no qual o mesmo já valorizou mais do que 70% em pouco mais do que 24 horas de negociações. E no caso aqui, dois pontos técnicos bastante importantes podem ser aqui destacados como de fato grandes oportunidades de compras que foram dadas por esse gráfico técnico. O primeiro ponto foi esse aqui, próximo ao preço de 0,85 centavos de dólares, no qual nessa região técnica ele acabou rompendo para cima de uma região de resistência bem importante, rompendo aqui também para cima de linhas de médias móveis bem importantes com o volume de negociações acima da média e também aqui com o seu comportamento de índice de força relativa rompendo e ficando acima da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala. E no caso, os participantes comprados que abriram uma posição próxima que essa região de preço estariam nesse momento com um lucro de mais do que 50% em poucas horas de negociações. Mas no caso aqui, se você não conseguiu perceber essa oportunidade de compra dada pelo gráfico técnico, uma outra excelente oportunidade foi dada aqui, próximo ao preço de 1,08 dólar, no qual o seu comportamento de preço acabou rompendo para cima de uma região técnica de topo anterior bastante relevante com também volume de negociações acima da média. E no caso aqui, os participantes comprados que abriram uma poção comprada próxima a essa região estão lucrando mais do que 20% também em poucas horas de negociações. E aí no caso pessoal, para você que não conseguiu perceber nenhuma dessas grandes oportunidades de compras dada pelo gráfico técnico diário da MANA, agora realmente seria bem mais prudente que você esperasse uma correção técnica acontecer para o seu price action, dado aqui que já pode ser percebido que o seu comportamento de índice de força relativa está em um nível de sobrecompra e também o seu comportamento atual de preço já está muito próximo de uma região técnica de resistência potencial bem importante. Então infelizmente pessoal, nesse momento é mais recomendável cautela e que você espere então uma correção técnica acontecer para o seu price action antes de você tentar abrir uma nova poção comprada para esse ativo. E inclusive a proximidade dessa correção acontecendo para o tempo gráfico da MANA pode ser aqui pessoal ainda mais reforçado observando o comportamento de preço desse ativo aqui no tempo gráfico de 4 horas, no qual já pode ser percebido uma divergência técnica em relação ao preço e o índice de força relativa juntamente aqui com a observação de que nas últimas horas de negociações o seu volume pode ter alcançado o clímax de negociações. E geralmente pessoal, o clímax no volume denotaria um sinal técnico bastante relevante para uma possível reversão no seu comportamento de preço. Então mesmo aqui pessoal, para aquelas pessoas que operam em um tempo gráfico mais curto como de 4 horas é bastante sugerível aqui que vocês de fato estejam atentos a esses fatores técnicos bastante importantes aqui citados antes de você então tentar abrir uma nova poção comprada para esse ativo. E por último pessoal, porém claro não menos importante aqui na TLM em seu comportamento de preço aqui no tempo gráfico diário podemos notar aqui um comportamento de alta bem interessante para os últimos dias de negociações e aqui também podemos notar outros fatores técnicos bem semelhantes com o que já abordamos aqui nesse vídeo em outros ativos aqui citados no qual o seu comportamento atual de preço também está aqui rompendo para cima de um topo anterior de mercado e também para cima de linhas de médias móveis bem importantes com o volume de negociações acima da média e também está apresentando simultaneamente a tudo isso um comportamento de índice de força relativa também rompendo para cima da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala o que então pessoal sugeriria um comportamento de otimismo e de alta para o mercado porém aqui no caso específico desse ativo como pode ser notado que o seu comportamento atual de preço está muito próximo de testar uma região técnica de resistência bem importante eu particularmente acharia mais interessante que você esperasse para perceber qual será o próximo comportamento de preço após ele testar essa região técnica antes de você então tentar abrir uma poção comprada para o mesmo já que nessa região de resistência existe tanto a possibilidade do seu comportamento de preço acabar revertendo o seu price action quanto também existe aqui a possibilidade do seu comportamento de preço acabar rompendo para cima da mesma e formar sim uma estrutura de mercado de alta aumentando então o otimismo e dando aqui uma excelente oportunidade de compra nessa mesma região técnica e bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima e até a próxima